O repórter William Stavares acaba de chegar ao local do acidente entre duas carretas em Satuba. William, é com você que a gente vai agora. Qual é a situação de momento aí? É contigo. Isso mesmo, Douglas. A gente vai trazer todas as informações. O acidente que aconteceu há pouco tempo aqui na ladeira de Satuba, na BR-316, entre duas carretas. A gente está se aproximando do local. Conversei há pouco tempo com um policial militar, que repassou a informação que o motorista da carreta vermelha foi socorrido pelo helicóptero do SAMU. Mais à frente, a gente observa que os militares do Corpo de Bombeiros continuam aqui no local. Um grave acidente. A gente está tentando apurar ainda outras informações, mas a gente vai aproveitar. Olha só como ficou aqui a parte desse caminhão vermelho que estava transportando combustível. A gente vai tentar conversar por aqui o tenente do Corpo de Bombeiros. Tenente André, rapidinho aqui pelo balanço geral, quais informações o senhor tem desse acidente? Bom dia. Bom dia. Eles iam em sentido contrário e o caminhão de combustível bateu na cabeceira da ponte e perdeu o controle e acabou coludindo na traseira do outro caminhão. Algum motorista ficou gravemente ferido? Sim, o motorista do caminhão de combustível, da carreta de combustível. Os militares, qual trabalho está sendo feito agora? Bom, a vítima já foi socorrida, está sendo caminhada através de helicóptero. Então, o trabalho aqui é só de prevenção. Questão de combustível, dizem, né? Tem na picha. Mas a questão do tanque está estabilizado, não tem vazamento, tanque de combustível. Então, o risco é baixo quando tiver a remoção do material que está danificado. Muito obrigado, tenente André, pelas informações. Outras informações você acompanha a partir das 11h50 no programa Fique Alerta desse grave acidente que aconteceu na manhã desta segunda-feira aqui na ponte de Satuba, na BR-316, entre duas carretas. Tá ok, William, muito obrigado. Pancada forte, né? Segura. Um bateu na cabeceira da ponte, depois o outro... Depois atingiu o carro que vinha no sentido contrário. Dois carros grandes, né? Duas carretas, uma transportava combustível. O motorista foi levado para o HGE. E todos os detalhes dessa história, dessa colisão, na BR-316, em Satuba, no Fique Alerta às 11h50, com o Wilson Júnior. Pancada absurdamente forte, viu, gente? Transparado nos dois sentidos da BR-316, em Satuba. Transparado nos dois sentidos da BR-316, em Satuba.